Eu quero te louvar Eu vou lhe falar como era a minha vida sem ti Tudo era incompleto, tudo incerto, sem alegria, vazia Mas depois que eu te conheci, tudo mudou Hoje sei o que é viver, quer viver pra ser louvor Eu quero te louvar com minha vida Quer te agradecer por minha vida Eu quero te louvar Mas depois que eu te conheci, tudo mudou Hoje sei o que é viver, quer viver pra ser louvor Eu quero te louvar com minha vida Quero te agradecer com minha vida E quem está vivo, bata palmas Quem está vivo, dê um grito Quem está vivo, dê um pulo Pois meu corpo é pra ter louvor E quem está vivo, bata palmas Quem está vivo, dê um pulo Quem está vivo, dê um pulo Pois meu corpo é pra ter louvor E meu corpo é pra ter louvor Oh, 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 meu corpo É pra ter o louvor